Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos completar as palavras com as vogais que estão faltando. Nós temos alguns desenhos e o nome dos desenhos está faltando, as vogais. Vocês me ajudam a completar? Então, nós vamos precisar de um lápis, uma borracha e um lápis de cor para colorir os desenhos. Vamos começar? Eu vou usar minha caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Você faz a sua atividade de lápis. Vamos lá! Qual é o primeiro desenho que vocês estão vendo aqui na folha? É um anel. Qual é a primeira letrinha do nome do anel? A Agora, prestem atenção. A-N-E-L Qual é a outra vogal que a gente escuta? A letrinha E. Muito bem! A-N-E-L Excelente! Parabéns! Agora, este desenho, o que é? É uma estrela. Qual é a primeira letrinha? A-N-E-L E-L Isso! A letrinha E. E-L 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 Qual letrinha vocês escutaram? A-N-E-L O E de novo é? Prontinho! E agora? E-E-S-T-R-E-L-A Agora, o sonzinho da letrinha A Muito bem! Próximo desenho é a igreja Qual é a primeira letrinha? I Muito bem! Agora, prestem atenção I Grê O E Muito bem! I Grê Já A letra A Excelente, crianças! Parabéns! Agora, o desenho do óculos Óculos começa com Ó Agora, prestem atenção Ó Cu Que isso? A letra U Ó Ó Óculos Qual o sonzinho? O Ó Óculos Agora, falta o desenho da uva Qual é o primeiro somzinho? Óculos 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 U Óculos U Vá A letra A Excelente! Crianças, vocês conseguiram! Parabéns! Estão aprendendo cada dia a mais! Estou muito orgulhosa de vocês! Vamos colorir o nosso desenho! Vamos colorir o nosso desenho! Vocês podem colorir na cor que vocês quiserem! Como o seu desenho está ficando lindo! Parabéns! Óculos 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 Eu estou amando fazer atividade com vocês! Já estou quase terminando! E você? Tá linda a sua atividade! Tá linda a sua atividade! Pronto, agora só falta escrever o nome O sobrenome E pedir ajuda a um adulto para colocar o dia de hoje Prontinho, crianças! Terminamos! Tchauzinho!